Música Fechamento é você Que nunca abandona Nem tem crime Deixamento é você Que nunca abandona Sempre me deixando E sempre comparejar no colete Na luta 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 Fechamento é você Que nunca abandona Nem tem crime Deixamento é você Que nunca abandona Sempre me deixando E sempre comparejar no colete Na luta 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 Tchau.